Fala e fala, fecha mais um vídeo aqui no canal, é isso mesmo, um vídeo longo, graças a Deus, tô voltando com os rackets Aos pouquinhos a escola tá demandando um tempo muito grande da minha vida, mas se você quer me acompanhar todos os dias Vai lá no tic-tac do canal, link na descrição e tô postando shorts todos os dias aqui no YouTube também Ou seja, sem conteúdo vocês não ficam, mas juro que eu vou tentar trazer os rackets com mais... é... assiduidade, isso mesmo Hoje a gente vai falar de Real Madrid, do time que eu venho acompanhando por 6 anos Vocês sabem que o homem é uma das minhas maiores paixões, vamos agir a sorteio definido Quem vai ganhar a Champions, tivemos sorteio das quartas, vamos falar das minhas previsões, do que eu achei dos jogos E ó, principalmente falar de Champions, é de Real Madrid e também Haaland é uma máquina Haaland tá jogando muito, ele meteu muito gol na Champions League, se eu não me engano ele meteu 5 gols E hoje, no dia que eu tô gravando, ele meteu 3 Então vamos falar de Champions League, de tudo que aconteceu, Real Madrid, Vinícius Júnior, eliminação do Liverpool E de tudo que rolou nessa última semana de futebol Mas antes, já vai deixando seu like, estamos rumo a 100 mil inscritos Olha, aqui a gente tá na reta final, já já vem a plaquinha do YouTube Eu estou muito feliz, é a meta que eu mais sonhei em conquistar e tô conseguindo graças a vocês E no Tic Deco, tamo quase com 200 mil seguidores Então vamos lá, e agora sim, vamos para a reação Que saudade que eu tava de gravar rex pra vocês O Real Vamos para a décima quinta Vamos falar de tudo ali, isso Vamos O Will Haaland, hein Vamos falar de tudo isso E minhas previsões O melhor do mundo hoje em dia Cadê a revanche, Salah? Eles estão Embalado Final Real Madrid, Nápoles Fala aí Clássico Italiano Eita, querem o Tetra Comenta aí Mano, vamos ter Bayern e City Que jogo Tchau, Messi Beijo Foda Bora Monstro É Cucurelo Gonçalo Gonçalo Ramos, ó Sempre Tô com medo de frente ao Bayern Caso a gente goste do Chelsea Vou falar disso A Borreira Eita Vamos falar de todos os confrontos Das previsões De qual vai ser a final Tudo do Haaland E depois a gente faz uma paródia Só pro Haaland também Um Wrecked Vamos fazer isso agora A Champions League Está o terror Simplesmente Vamos falar de todos os confrontos agora E, ó Sinceramente Eu apostava Que o City E o Bayern Estariam na final Caso o Real Madrid Não, sei lá Classificasse contra o Liverpool O que era quase impossível Mas Eu apostava Que essa seria a final Mas não Já vai ser as quartas E eu tô apostando No City Mesmo o Bayern Tendo uma puta tradição Na Champions Seja impossível Não é pra pouco O City pra mim É um dos grandes favoritos Tem um dos melhores times do mundo Tem Pepe Guardiola E ainda mais Agora tem Haaland O homem simplesmente Tá brocando muito Vamos falar dele Daqui a pouco Mas pra mim Dentro da área Hoje em dia Não tem mais decisivo Igual ele, tá? Então Eu aposto no City Por causa disso Já no Chelsea Real Madrid Eu vou no Real Madrid Temporada passada A gente Deu vapo nos caras Primeiro Hat-trick no Benzema Lá na casa deles E no final Eles conseguiram empatar Mas Rodrigo Depois de um passe espetacular Do Dom Modric Fez aquele golaço Virando o jogo Real Madrid classificado E eu acho E espero Que isso aconteça Essa temporada Principalmente com o Vini Movadeza Pra mim O melhor do mundo Hoje em dia Um dos melhores Sem dúvidas nenhuma Tá provando isso No Real Madrid Cada dia mais Espero que o Benzema Esteja com outra noite inspirada Sobre o Napoli Tá demais Tá surpreendendo Sinceramente Os caras estão voando Estão embalados E se eles forem Pra final Não vai surpreender ninguém E se ganharem também não E é isso Acho que é um dos grandes favoritos Por isso Eu aposto no Napoli Contra o Milan O clássico italiano E pro último confronto Eu aposto no Benfica também Acho que eles estão muito embalados O Gonçalo Ramos Tá brocando muito gol E sinceramente É o mesmo caso do Napoli Ninguém imaginava que estaria Onde está Mas tá surpreendendo todo mundo E agora eu quero saber Suas previsões Quem você acha que vai passar E afinal Vou ser muito clubista O Real Madrid na Champions League Se transforma Ó A gente joga de outra maneira Então eu aposto Napoli-Real Madrid na final da Champions Com o Real Madrid campeão Se Deus quiser Ralandinho agora O que é isso Três gols hoje E cinco na última partida Da Champions Dentro da área Não tem como Não é o mais habilidoso De todo Não é um gênio Fora da área Mas dentro É igual Romário Não tem pra ninguém Vem pro Real Madrid Vem Vem Raland Eu iria gostar dele No lugar do Benzema Pra substituir Igualzinho Essa dupla De Bruyne Raland O dado Calma é forte E ele é fofinho, né Joga muito também Raland é brabo, véi Tocou a minha colher Ó, toma cuidado Que se tu olhar Ele faz gol, viu Ralandinho Que não é mais promessa Já é o presente do futebol O homem está simplesmente brocando É um dos artilheiros da temporada Se não me engano É o artilheiro da temporada Nessa semana Ele fez oito gols Em dois jogos Vocês estão entendendo A magnitude disso? Cara Tipo assim O Raland É um brocador Ele nasceu com faro de gol O Raland é muito bom Mas pra mim O Bapê Tipo Eu gosto Entre Bapê e Raland Eu acho O Bapê melhor Porque além de fazer muito gol O Bapê também Ele é construtor de jogada Sabe dribla O Raland não O Raland pra mim Ele é tipo Romário Dentro da área Não tem pra ninguém Mas você vê que fora da área Ele não tem a mesma técnica Que os outros jogadores Como o Messi Cristiano Ronaldo Tem, né É Messi Cristiano Ronaldo Em Bapê Mas cara Não dá pra não gostar Do Raland Ele simplesmente Vai ajudando muito O City O City já tem um time Muito bom E agora Faltava um finalizador Faltava um cara Que fazia gol Temos o Ralandinho Sinceramente Gosto do Raland Acho ele um ótimo Jogador assim Vai fazer história No futebol E vai quebrar Muito record Estou com medo De quebrar os record Do Papai e Cris Mas a gente só ignora Isso e continua Vivendo a nossa vida Agora é isso Comenta aí Se você prefere Ralandinho de Bapê E suas previsões Para a Champions Muito obrigada Por ter assistido Esse dia está aqui Estava com saudade De gravar para vocês Valeu, falou E fui Vamos para os 100 mil inscritos